Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer um projeto de final de semana com pouquíssimos componentes. Trata-se de um detector de energia sem fio. Vocês já viram esse tipo de circuito incorporados em alguns dos instrumentos que eu tenho apresentado aqui. É o famoso NCV, né? É o detector de tensão sem contato. Ele atua com detecção do campo magnético gerado por fios energizados. Então serve para uma série de aplicações e a gente pode montar um circuito muito simples usando um 555 para fazer a mesma coisa que esses instrumentos têm muitas vezes incorporados. Esses multímetros mais atuais, muitos deles têm o NCV incorporado no circuito. Isso é bastante interessante quando você quer ver, por exemplo, se fios dentro da parede que eles estão energizados ou não, ou se está passando algum tipo de energia por algum percurso que você não tem um acesso direto para verificar, ou um instrumento para medir na hora algum ponto de teste que você consiga medir com multímetro. Então ele vai detectar sem fio a presença de energia. Para aproveitar lá os nossos 555 que estão parados lá na gaveta, vale a pena montar esse mínimo circuito aqui com apenas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete componentes. Podemos usar até menos componentes do que esses, né? Se você não for usar o LED e o buzzer. Basicamente, eu vou usar um 555, um famigerado timer 555, dois resistores, tá? Um resistor aqui de dez K e um de duzentos e vinte ohms, um capacitor de quatro vírgula sete microfarads por dezesseis volts, um capacitor de dez nanofarads por vinte e cinco volts ou mais, um LED comum e um buzzer. Um buzzer tem que ser aquele buzzer que já tem o oscilador incorporado, tá? O buzzer ativo, não pode ser um buzzer que necessite do sinal, ele é ativado diretamente por tensão. Vamos trabalhar, por exemplo, nesse caso, pra ficar portátil, uma pequena bateria de nove volts acoplada ao circuito. Então, vamos lá, como é que funciona aqui? Basicamente, eu vou ter, eu tenho o circuito já montado aqui, ó, vou mostrar pra vocês, montei na protoboard, fica bem pequenininho, se botar isso daqui numa placa universal, por exemplo, bem pequena, ele fica mínimo, tá? E dá pra botar na caixinha e a antena pode ser assim, um fiozinho reto ou pode ser um fiozinho espiralado, como se fosse uma bobina, ele fica até mais sensível, se for o caso, ok? Aí você pode botar ela próximo à saída. Funciona da seguinte maneira, vamos dar aqui uma olhada no diagrama e nas conexões pra entender como é que ele detecta energia, né? Então tá aqui, o cinco, 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 ele vai tá operando aqui no modo mono estável e o trigger dele é o pino dois. No pino dois, eu vou estar ligando esse fiozinho, que é a antena, que é o sensor do campo magnético aqui pra poder disparar. Quando acontece a presença de um campo magnético aqui na antena, ele reduz a tensão no pino dois. Como aqui dentro tem um comparador, quando essa essa tensão ficar abaixo de um terço do valor do VCC, que é nove volts, ele vai disparar a saída no pino três. O pino três vai levar pra ele levar pra nível alto, ou seja, eu vou ter aproximadamente no nível de VCC aqui, quase nove volts aqui na saída do pino três. O pino três está ligado no resistor limitador de corrente aqui de duzentos e vinte ohms, que vai disparar o LED, que vai acender ou piscar, dependendo da da situação, e o buzzer que vai fazer um ruído. É opcional você botar um ou outro ou só o buzzer sem o LED ou só o LED se você quiser algum detector silencioso, né? Mas eu botei os dois aqui e ele é o suficiente, ele tem corrente suficiente pra fazer o driver aqui dos dois dispositivos, tanto o LED quanto o buzzer. Aqui na rede do pino sete, eu tenho um resistor de dez K ligado ao VCC e um capacitor eletrolítico de quatro vírgula sete microfarads ligado nele também, que faz uma espécie de temporização aqui do tempo que ele fica ativo. Então esses dois trabalham aqui na parte de temporização, aqui o resistor limita a corrente pro LED e pro buzzer que vai disparar. Além disso eu acrescentei também pra dar um pouco mais de estabilidade ao circuito, muitas vezes ele pode ficar um pouco instável ou algo do gênero, um capacitor aqui de dez nano do pino seis pro terra, ok? Em algumas situações de maior instabilidade, você pode botar também um resistor de pulap aqui do pino dois pro mais VCC de de alto valor, tá? Acima de cem K, mas muitas vezes não é necessário, ok? Então basicamente esse é o é o funcionamento. Então, quando o cinco 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 está operando nesse modo monoestável, ele vai ficar em repouso até receber um sinal de disparo, que nesse caso é a presença de energia próxima. Quando quando esse sinal chega, o pino três vai ser ativado pelo tempo controlado por essa rede aqui do resistor e do capacitor, ok? Bom, vamos lá, vamos testar, vamos mostrar ele na prática, eu montei ele aqui, como eu já falei, nessa pequena protoboard, tá aqui, ó, tá bem sensível, a anteninha dele tá aqui, eu vou por exemplo, aqui eu tenho uma um cabo de força, ele tá energizado, ok? Eu vou aproximar ele do cabo de força e a gente vai ver ele acionar aqui, ó. Vou mostrar lá de cá que vai ver o LED acendendo ali, né? Aqui, ó. Afastei, aproximei. Ele dispara esse som irritante. O som vai depender do 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 buzzer que você coloca também, né? Aproximado daqui, novamente, ó, voltando. Pra inteira ficar mais sensível, como eu falei, você pode fazer ela espiralada na ponta, tá? Como se fosse uma bobina. Ok? Deixa eu aproximar aqui de uma tomada na parede pra gente verificar. Bom, e assim a gente pode ver que ele funciona bem, funciona perfeitamente, esse aqui tá com uma boa estabilidade, e uma sensibilidade boa também, porque está bem próximo ao que a gente verifica nos multímetros e outros instrumentos que tem um NCV embutido. Tem várias maneiras, pessoal, de fazer NCV, ok? Com transistores, com outros tipos de circuitos integrados mais específicos, tem várias maneiras. Essa aqui é uma maneira super simples, porque a gente aproveita mais uma vez a versatilidade do 555 em poder usar ele como elemento de disparo. Ele tem capacidade de corrente suficiente pra fazer o driver do buzzer e do LED, ou seja, a gente tem uma indicação audiovisual, tanto visual quanto em som, o que pode ser interessante, né? Você poderia botar até uma chave aqui selecionando se você quer habilitar o som ou não, interrompendo o uso do buzzer, pra um local que você quer fazer um teste silencioso, por exemplo, botar uma chavinha aqui, interrompendo, por exemplo, essa conexão ou essa conexão aqui do buzzer, tá? É uma opção. Então, entre algumas outras melhorias que você pode fazer, esse circuito muito simples, ele pode ser usado em diversas aplicações e situações. Por exemplo, o básico dele, que é ser um detector de fios energizados em paredes, o que vai ajudar a evitar acidentes quando você vai fazer algum tipo de perfuração na parede pra localizar fios energizados. Também pode ser usado nos laboratórios pra sinalizar se tem algo energizado ou não, algum tipo de detector fixo de forma permanente, ou não, né? Ou como tester mesmo. E também, se você fizer pequenas modificações nele, você pode também usar pra detectar a presença de pessoas em portas automáticas, já que ele vai sentir essa aproximação, aumenta um pouquinho a sensibilidade, ou até mesmo um sistema de segurança, por exemplo, detectando o movimento próximo a alguns fios e aparelhos eletrônicos. Você vai alterar o meio ali e ele pode também ser usado com algumas modificações, né? Seria um circuito mais... esse aqui seria um circuito mais básico pra essa aplicação. Ok, pessoal? Então, basicamente, um circuito muito simples de montar, final de semana, como eu falei, com pouquíssimos componentes, componentes que você provavelmente tem aí na sua gaveta, talvez se você não tiver o buzzer disponível, pode tentar arrancar ele de algum sucato, mas se não tiver ele disponível, trabalha sem o buzzer inicialmente, depois você acrescenta o buzzer. Ele fica só com a indicação do LED, ok? Só com a indicação visual. Como eu já comentei, mexer na sensibilidade dele, você pode alterar aqui o fio da antena, colocando ele mais comprido ou mais curto, colocando ele de forma espiralada, aqui pra ganhar um pouco mais de área e ficar um pouco mais sensível, mas só esse fiozinho reto aqui, pra mim, já funcionou muito bem. Eu consigo fazer a detecção sem problemas de energia. Ok, pessoal? Bom, esse daí é mais um mini projeto de final de semana, pra gente poder curtir aí, montar e testar e usar ele com alguma utilidade na nossa bancada ou no nosso dia a dia, ok? Se vocês gostaram aí desse mini projeto, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.